Olá, aqui professora Karina. Vamos fazer agora a retape da nossa avaliação A9. A partir do próximo slide, então, as questões serão apresentadas com suas resoluções e eu vou dividir essa retape em dois momentos diferentes para que o primeiro vídeo não fique muito longo, já que teremos uma hora de resolução de exercícios. Na figura abaixo, indicamos um retângulo ABCD e os pontos M e F, onde M é o ponto médio do lado AD. Então, se M é o ponto médio do lado AD, MD e AM têm a mesma medida. Então, se aqui é X, aqui também é X. E, além disso, F é a interseção dos segmentos, agora estamos falando desse ponto F aqui. F é a interseção dos segmentos AC, que é a diagonal do retângulo, e BM, onde BM está ligando o vértice B ao ponto médio. Sendo assim, a sinalha alternativa, que representa o valor da medida do segmento, é D. E, então, nós vamos querer saber esse valor aqui, é D. Sabendo que AD, ou seja, esse segmento total aqui, mede 27. AB, mede 18. E EF, é F, vou botar aqui em verde, que é F, mede 6. E, de tudo que podemos observar dessa figura, é que esse triângulo A, E, F, triângulo A, E, F, e o triângulo grande A, C, D, são semelhantes. Então, por semelhança de triângulos, nós podemos montar que E, F E, F, está para o lado correspondente CD, assim como A, E, está para o lado correspondente AD. E, F, é 6, foi dado, CD, é 18, também foi dado, AE, é desconhecido, e AD, é 27, também foi dado. Simplificando aqui, temos que essa razão é de 1 para 3. Multiplicando em cruz, teremos que 3 vezes o segmento AE, será igual a 27, ou seja, o segmento AE, mede 9. Então, o segmento AE, mede 9. Como M é ponto médio, esse pedaço aqui será 27 sobre 2, não esquecendo que ele quer ED, ou seja, ED, será AD menos AE. ED, é o que a gente quer descobrir, AD, é 27, e AE nós descobrimos que é 9. Logo, ED vai ser igual a 18, como já está marcada aqui a letra D. Para a realização da manutenção de um sistema de placas de energia solar fotovoltaica, instalado no telhado de uma casa, o técnico responsável colocou uma escada de 4 metros, apoiada a uma das paredes, com os pés a uma distância de 2 metros dela. Ao tentar subir, o técnico percebeu que a extremidade da escada, apoiada na parede, ficou um pouco distante do telhado. E que ele precisaria diminuir essa distância em 20 centímetros para, só assim, ter acesso ao telhado. Então, 20 centímetros aqui, era a distância entre o topo da escada e o telhado. Com base nessas informações, assinale a alternativa, que representa a distância aproximada, que o pé da escada precisa ser deslocado em relação, em direção à parede. Então, aqui está o pé da escada, ele vai precisar se deslocar em direção à parede, para permitir que a escada atinja uma altura 20 centímetros maior do que a que apresentava na posição anterior. Considere raiz de 3, aproximadamente 1,7. Então, esse esquema aqui, esse desenho aqui, já mostra o esquema novo, né? A escada, obviamente, continua com seu tamanho, 4 metros. O pé da escada se aproximou da parede, então deixa de ser 2 metros essa distância, para ser uma distância menor, chamada de Y. E essa altura aqui da parede, que era X, é aumentada de 20 centímetros, ou seja, passa a ser 3,6. Então, se nós descobrirmos o valor de Y, a gente vai comparar com esses 2 metros, esse valor de Y será menor, né? Segundo o texto e as nossas conclusões mesmo. E aí, nós vendo, percebendo essa diferença de comprimento, vamos responder a questão. Então, observando o novo desenho, nós temos que 3,6 ao quadrado, usando Pitágoras, né? mais Y ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado. 3,6 ao quadrado, já fiz a conta aqui, dá 12,96, mais Y ao quadrado, é igual a 16. Aí tem uma palavra aqui, que já nos ajuda a continuar esse cálculo. A sinalha alternativa é que apresenta a distância aproximada, que o pé da escada precisa ser deslocado. Então, se vamos falar em aproximação, podemos dizer que 12,96 é aproximadamente 13. Então, nós teremos que Y ao quadrado é 16, menos 13, que é 3. Ou seja, Y, que seria mais ou menos a raiz de 3, como estamos trabalhando com distância, o negativo a gente descarta, Y é aproximadamente 1,7. Ou seja, essa distância que era 2, passa a ser 1,7. Isso significa que o pé da escada se aproximou 2 menos 1,7, que dá 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros. O pé da escada se aproximou da parede em 30 centímetros. A figura abaixo representa a confecção de um círculo, que será utilizado na fabricação de um tanque, através do corte de uma chapa metálica e a sobra do material será destinada à reciclagem. Sabe-se que OH é 3 decímetros. HI é X sobre 2. Com base nas informações apresentadas na figura, marque a alternativa que representa o valor da área da chapa que será destinada para reciclagem após o corte. Então, a gente observa que o lado desse quadrado vai ser 3 mais X sobre 2, que é o raio do círculo, vezes 2. Então, o lado é 6 mais X, fazendo a distributiva aqui do 2. Então, a área do quadrado, que é esse lado, essa expressão 6 mais X ao quadrado, menos a área do círculo, vai dar justamente o tanto de material que vai sobrar, que é esse que nós estamos pintando aqui em azul, e que vai para a reciclagem. Então, se nós descobrirmos o valor de X, o nosso problema do lado do quadrado fica resolvido e o problema do raio do círculo, que é X sobre 2 mais 3, também fica resolvido. E de que forma nós vamos calcular o valor de X? Observem que nesse triângulo aqui que nós vamos pintar em azul, nós temos um triângulo retângulo, onde um dos catetos é 3, o outro cateto é X, e esse segmento aqui, a hipotenusa, é o raio do círculo. Então, mede X sobre 2 mais 3. Aplicando Pitágoras, nós teremos que 3 ao quadrado, 9, mais X ao quadrado, é igual a X sobre 2 mais 3, que é a hipotenusa, ao quadrado. Ou seja, 9 mais X ao quadrado, produto notável, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Podemos aqui subtrair o 9, em ambos os membros. Aqui nós podemos simplificar o 2, e vamos ter que X ao quadrado menos X ao quadrado sobre 4 menos 6X igual a 0. Achando o MMC, 4X ao quadrado menos X ao quadrado menos 24X igual a 0. 3X ao quadrado menos 24X igual a 0. Colocando 3X em evidência, obtemos que X menos... Perdão, aqui não era 6X, né? Era 3X. Então, vamos fazer o conserto. Aqui é 3X. Consequentemente, quando acharmos o MMC, aqui não vai ser 24, vai ser 12. E aí, aqui, sendo 12, quando colocarmos o 3 em evidência, vamos ter menos 4X igual a 0. 3X igual a 0, ou... De novo... 1... Ou... X menos 4 igual a 0. Para que 3X seja 0, é porque o X é 0, mas o X é uma medida de segmento, então não pode ser 0. Então, nós vamos concluir que... Vou colocar em outra cor para se destacar que o X é 4. Bem, se o X é 4, o lado do quadrado será 6 mais 4, 10. E o raio do círculo será 4 sobre 2, 2 mais 3, 5. Então, o que vai para a reciclagem, que é a área do quadrado menos a área do círculo, será 10 ao quadrado menos pi vezes o raio ao quadrado. Pi, pediram para nós considerarmos 3. Então, será 100 menos 25 vezes 3, 75. E 100 menos 75 é justamente 25 decímetros quadrados. Questão 79. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Esta figura é uma representação de uma superfície lateral de um cone de revolução. Considerando-se o valor das hastes da sombrinha, todas iguais a 75 centímetros, as quais representam a geratriz do cone, então nós temos um cone... Opa! Vamos consertar aqui. Nós temos um cone cujas hastes que são, e que ele já disse que são a geratriz do cone, medem 75 centímetros. Então, essa é a geratriz do cone. E ele disse que o diâmetro do cone é 1,2 metros, ou seja, o raio, 0,6 metros. Atenção que estamos, centímetros. E metros, vou transformar 0,6 metros em centímetros, que são 60 centímetros. Observem que as respostas são dadas em unidades diversas. Então, nós vamos ter que ter bastante atenção ao final. Quando nós formos calcular a área lateral do cone, que é πRG, isso porque é necessário calcularmos a quantidade mínima de material necessária para revestir toda a superfície lateral deste cone. Já sabemos que πRG é a expressão que determina a área lateral do cone. O π, 3,14. O R, 60 centímetros. O G, 75 centímetros. Ao fazermos essa operação, nós vamos encontrar 14.130 unidades centímetros quadrados. Então, nós já podemos descartar a letra B, porque centímetros quadrados foi 141,3. Descartado. Esse, agora vamos transformar para milímetros. Para irmos para milímetros, teremos que acrescentar dois zeros milímetros quadrados. Então, também está errada a letra A. Para irmos para decímetros, temos que andar duas casas para a esquerda, essa 141,30 decímetros quadrados. Decímetros quadrados também pode ser descartado. Para irmos para metro, andamos duas para decímetro, duas para metro. 1,41,130 metros quadrados. Aqui é quadrado, quadrado. E aí, encontramos a resposta certa na letra B. Então, esse enunciado, esse texto, vai valer para as questões 80, 81 e 82, e diz que foram descarregados e empilhados em um terreno com área retangular de 15 por 32. Então, aqui está o terreno representado, que está localizado no porto de uma determinada cidade. Então, foram descarregados nesse terreno 120 contêineres, todos idênticos ao representado na figura. Obedecendo às normas estabelecidas pelo porto, os contêineres foram empilhados de forma que não sobrou espaço no terreno. Questão 80. Considerando o contêiner representado na figura 1, esse contêiner, como um paralelepípedo reto retângulo e com base nos dados fornecidos, assinale a alternativa que representa a área total aproximada em metros quadrados do contêiner. Então, inicialmente, considerando esse contêiner um paralelepípedo reto retângulo, a questão quer apenas que a gente saiba, para que a gente determine a área total desse paralelepípedo. E aí sabemos que essa face, que é um retângulo de medidas 6,4 e 2,5, sua área será 6,4 vezes 2,5 vezes 2, porque existe uma face embaixo, apoiada ali no solo, que é um retângulo idêntico a esse que nós acabamos de destacar aqui. Vamos a essa outra face, que no caso é um quadrado de 2,5 por 2,5, e haverá aqui um outro quadrado paralelo e idêntico a esse. Então, nós vamos somar a área do quadrado, 2,5 vezes 2,5, duas vezes. E, finalmente, esse retângulo, cujas dimensões são 6,4 por 2,5, sua área também será somada e multiplicada por 2, porque há um outro retângulo desse, paralelo idêntico, aqui atrás. Então, ao fazermos essa operação, obtemos 32, ao fazermos essa operação, obtemos 12,5, e ao fazermos esta operação, também obtemos 32. Ao calcularmos essa soma, vamos obter 76,5, estávamos trabalhando com metros, números, unidade de área, então, metros quadrados, resposta, letra D, de dado. Questão 81, assinale a alternativa que apresenta a capacidade volumétrica de armazenamento do container representado na figura. Então, ele caiu o volume do paralelepípedo e deu as respostas todas em quilolitro, na unidade. Então, vamos precisar fazer aquela transformação de... que já conhecemos que um decímetro cúbico é igual a um litro. Então, vamos. Calculando o volume do paralelepípedo, teremos 6,4 vezes 2,5 vezes 2,5 e isso já nos vai dar 40 unidade metros cúbicos. É óbvio que nesse momento já poderíamos nos arriscar e marcar a letra C, que é a única que possuiu 40. Mas, vamos aproveitar para lembrar que 40 metros cúbicos correspondem a 40 mil decímetros cúbicos, que equivalem a 40 mil litros, litro, decalitro, hectolitro, quilolitro, que são 40 quilolitros. Então, realmente, a resposta correta é 40 quilolitros. Questão 82, última questão desse anunciado. Após o empilhamento total da carga, ou seja, 120 contêineres, em pilhas uniformes e atendendo à norma do porto, marque a alternativa que apresenta a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres. Então, nós temos um terreno de 15 metros por 32 metros e vamos empilhar uniformemente contêineres em formas de paralelopípedo reto retângulo com essas medidas aqui. Então, se nós considerarmos essa frente de 2,5 metros distribuídas aqui, cada pedacinho desse valendo 2,5, 2,5, 5, mais 5, 10, vamos precisar, na verdade, serão 6. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui, olha, 6 vezes 2,5 completando esses 15 metros. Então, esses 2,5 aqui estão sendo acomodados aqui nesses espaços desses 15 metros que foram divididos em 6 pedaços, né? E essa parte aqui, 6,4 metros, vai se estender para cá, de forma que aqui nós temos a base de um dos contêineres, ok? E quando a gente divide aqui em 6,4, nós vamos obter 5, ou seja, um espaço de 6,4, outro espaço de 6,4 metros, outro e outro e outro, de forma que esses 5 espaços vezes 6,4 metros vão ocupar os 32 metros desse, do terreno, ok? Então, quantos contêineres a gente consegue acomodar na primeira fatia, né? No primeiro andar aqui dessa arrumação que nós vamos fazer. Nós temos aqui 6 contêineres e temos aqui 5 contêineres. Então, nessa primeira camada de contêineres que nós vamos acomodar aqui nesse terreno, nós temos 30 contêineres. Na primeira camada, então, vou chamar de camada, tá? Nós temos 30 contêineres, ou seja, a altura atingida aqui nessa primeira camada é justamente a altura do contêiner 2,5. Mas, nós temos 120 contêineres para arrumar. Então, na segunda camada, nós vamos ter mais 30. E na terceira camada, nós vamos ter mais 30. Na quarta camada, mais 30. Finalizando, então, a arrumação dos 120 contêineres. Então, nós vamos ter 4 camadas de contêineres. Nós vamos ter 4 vezes a altura de um contêiner, que é 2,5. Ou seja, no total, nós vamos ter 10 metros de contêineres arrumados. Resposta letra A. Questão 83. Uma empresa especializada na fabricação de bolas de futebol de 11 centímetros de raio, utiliza embalagens de papelão na forma de um cubo para armazená-las. Então, são embalagens de papelão em formas de cubo para armazenar bolas de 11 centímetros de raio. continuando. Sabendo que o volume da embalagem é de 85.184 centímetros cúbicos, então, o volume do cubo é esse que foi dado, assinale a alternativa que representa o número máximo de bolas que podem ser armazenadas em cada embalagem. Então, se nós conhecemos o volume do cubo e sabemos que esse volume do cubo é dado por lado ou aresta ao cubo que é 85.184, nós temos como, calculando a raiz cúbica de 85.184, acharmos o valor da aresta do cubo. Então, vamos calcular o valor da aresta do cubo. Dá um trabalhinho, mas, fatorar 85.184 nos dá 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 11 ao cubo, ou seja, a aresta do nosso cubo será 2 vezes 2 vezes 11, teremos 44 centímetros de aresta. Se são 44 centímetros de aresta e o raio da bola é 11, é porque o diâmetro da bola é 22. Então, nós podemos aqui dividir em 2 espaços, né, a nossa caixa cúbica e teremos que no espaço de cima da caixa cúbica, nesse espaço aqui, conseguiremos acomodar 4 bolas de 22 centímetros de diâmetro e embaixo mais 4 bolas de 22 centímetros de diâmetro, totalizando então 8 bolas. Resposta correta, letra C.